Que esta semana seja uma semana de grande bênção e que Deus abençoe nosso irmão Miguel e todos os ministros e irmãos nos cuide de todo perigo e nos mantenha sempre olhando as coisas celestiais, o programa divino correspondente a este tempo no que Deus está fazendo hoje podemos também ver que já esta etapa na qual Deus nos permitiu ter é a etapa final não podemos estar ainda pensando não que temos tempo ou talvez pensando como pensávamos faz 7, 8, 10, 20 anos atrás não, temos que estar pensando no presente Deus é um Deus do presente portanto não podemos dizer que tudo vai continuar igual ou que tudo que ocorreu vai ocorrer sempre ou estará ocorrendo sempre quando não é assim porque Deus tem o seu programa e vai de fé em fé, de glória em glória e seu programa vai se cumprindo a medida que passam os minutos, os segundos os dias, os anos e ele vai cumprindo tudo o que está traçado em seu programa em uma construção porque a pessoa gosta da parte da sapata dos fundamentos ou da primeiro piso do primeiro andar não vai ficar todo o tempo uma vez que coloque o fundamento olhando o piso a sapata o fundamento e sendo dizendo não, como eu gosto dessa área da construção vou ficar por aqui não vou passar para a próxima vem a pessoa continua construindo mesmo que goste dessa etapa pelas paredes para o teto mas não fica aí é muito bom ver o edifício essa concha essa lona levantada mas a medida que a pessoa vai terminando esse auditório essa casa essa construção ou que a pessoa estiver construindo a pessoa vai vendo que a cada vez é mais formoso primeiro vê uns poucos vergalhões levantados e vê feio e pode gostar disso e você sabe mas a medida que vai se levantando essa construção vai sendo visto já a finalidade e a beleza gravada num plano qual é a finalização acabamento deste auditório ou dessa casa ou desse edifício termina a estrutura e vê a pintura depois coloca janelas e aí a pessoa diz eu não gosto da janela na área de finalização de janelas de acabamento de portas eu fico até aqui recordem que ainda falta a parte de todos os detalhes como cozinha azulejo do banheiro de piso e tudo isso alguns dizem mas até aqui eu fico essa é uma etapa boa mas recordem que ainda falta outra mais falta dar a água para que corra por todos os tubos que foram instalados e depois também falta a luz ou seja que faltam as duas coisas importantes a água sendo a palavra que corre por essa construção se olharmos pelo corpo corre pelo nosso ser essa água essa fonte de água de vida eterna corre pelo nosso ser e depois a luz quando disse o irmão Abraham quando essa perseguição vier não te assuste há uma luz que levará seus filhos vem a importância da luz ou seja que em tudo Deus refletiu seu programa e estamos agora no tempo onde essa luz que é a coluna de fogo que foi vista ali na visão da carpa a vimos ali operando esses milagres e maravilhas e essa mesma luz é a que nos raptará essa mesma luz que a coluna de fogo que introduziu o povo hebreu na terra prometida é a mesma luz que nos levará a terra prometida do novo corpo assim que sigamos de etapa em etapa passando por elas e nessa vamos passar com vitória é uma etapa de preparação de prova é uma etapa na qual cada um de nós vamos ser transformados depois de passá-la e assim ser encontrados fiéis ao Senhor que fomos bons filhos os quais seguiram os ensinamentos do grande tutor o ensinamento do mestre para que assim em breve sejamos cada um de nós adotados e ser depois de 30 40 dias de estremecer este mundo ser raptados assim que em frente servindo ao Senhor com amor com alegria e com regozijo sabendo que o avivamento que este último avivamento que Deus está produzindo na vida de cada um de nós é para produzir em cada um de nós a adoção